Para promover o Brasil no exterior e aumentar o número de turistas, a Embratur vai investir no próximo ano 8 milhões de reais em ações culturais. Foi lançado um edital para selecionar projetos que vão receber patrocínio. As inscrições são até 10 de janeiro e os projetos devem ser executados entre abril e dezembro de 2014. As ações deverão ser realizadas nos países considerados prioridade para a Embratur, como Rússia e China, e também no Brasil, desde que essas ações sejam direcionadas aos turistas estrangeiros. A previsão é que o Brasil receba em 2014, ano de Copa do Mundo, 7 milhões de estrangeiros. Mais informações sobre a seleção pela internet, no site da Embratur. De Brasília, Priscila Machado. Legenda Adriana Zanotto